Eu fui saúdo com a paz do Senhor Jesus, vocês estão me ouvindo bem? Porque a fé vem pelo ouvir, se eu falar glória a Deus sem entender aleluia, daqui a pouco eu falo aleluia sem ter um estranho. Queridos, antes de eu ler o versículo da Bíblia, eu quero agradecer primeiro ao Espírito Santo, por essa oportunidade que Ele nos concede, agradecer ao pastor, Deus abençoe ter lembrado de nós, seu filho também, que é um irmãozão, sempre lembrando, não deixa aí, quando Deus estava usando ele, ele falou assim, deixa um pouquinho para mim para mim, minha esposa, aquela mulher linda que está ali, você sabe porque é a mulher a mulher mais bonita para Adão, porque no mundo de Adão só existia a Eva, a mulher mais bonita do mundo é ela, porque no meu mundo só existe ela. E para a sogra, quem não gosta da sogra, eu costumo dizer assim, quem não honra a sogra que tem é como o cuspiro útero daquela que gerou o amor da sua vida. Então, honra a sua sogra. Amém? Quando Abraão vai sacrificar Isaac, está aí na Abraão, Isaac, dois moços e o jumento, estão indo junto, mas no pé do monte Abraão fala assim, vocês dois ficam olhando o jumento que eu e o moço vamos adorar a Deus. Eu sempre costumo dizer assim, no pé do monte se divide em dois grupos, os que vêm para a igreja olhar jumento e os que vêm adorar. Quem vê olhar jumento, bebê o louvor, se errou, pregador, bebê roupa, esse vê olhar jumento, mas quem vê adorar não está nem aí, quem quer adorar, tem que vir e rei para cada céu. Olha para os sermões, vê adorar jumento ou vê adorar Deus? Vê olhar jumento ou vê adorar? Quem olha jumento fica calado, mas quem vê adorar, tem a boca e adora. Aleluia. Primeiro livro do profeta Samuel, 16, versículo 1. Amém? Aleluia. 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 16, 1, apenas o versículo 1, nós vamos ler. Quem encontrou diz, eu amo Jesus? Quem me encontrou diz, eu também. Eu vou esperar você achar. Oi, Braulia. Quando você acha aí, nós temos um canal no YouTube, Chamas para as Nações, tem mais de 500 vídeos, diversos temas, para quem quer casar, para quem é solteiro, para quem está casado, para quem acha que tem um dedo puro, que só escolhe homem ruim, para quem só atrai homem que empresta, para quem só atrai mulher chata, tem tudo lá. Aleluia. Tem de tudo lá. Tem três tipos de homem, três tipos de mulher que você vai casar, cuidado para não atrair esses tipos de homem ruim lá, ensinar tudo. Então, você corre lá depois, em Chamas para as Nações. Amém? Amém. Está escrito assim, disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saúl? Tem tradução que diz, até quando terás pena de Saúl, havendo eu o rejeitado, para que não reino sobre Israel. Enche o teu vaso ou teu chifre de azeite e vem. Repita, enche. Enche o meu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o Belenita, porque dentre os seus filhos me provi de um perigo. Pode tomar o seu acento adorando. Queridos, como amanhã é um dia que nós chamamos dia dos pais, em comemoração, e a vida inteira é a relação de um pai com um filho, a vida inteira. É um pai dizendo, este é o meu filho, e é um filho dizendo, este é o meu pai. A Bíblia é inteira essa. É um pai dizendo, este é o meu filho amado, e é um filho dizendo, este é o meu pai. Ouça um pai. E quando eu abro a Bíblia, no livro do profeta Samuel, o atual rei é Saúl. Que Deus havia o elegido por causa da existência de um povo. Algumas pessoas dizem que Saúl foi a escolha do povo. Não, o povo escolheu o que queria o rei. Mas quem escolheu Saúl foi Deus. E Deus escolhe pessoas. Agora, o que nós fazemos com essa escolha é de responsabilidade nossa. Não é de Deus. E, às vezes, eu fico me perguntando, irmão Dejaí, o que Deus procura em uma pessoa? Quando Deus olha um homem, uma mulher, um moço ou uma moça, o que Deus procura nessa pessoa? Porque tem pessoas que elas ficam, por mais que elas procuram, elas não encontram. Tem pessoas que dizem, por que eu sofro tanto? Por que que para minhas coisas é tão difícil? Por que que parece que eu estou dez passos para frente e dez passos para trás? O que que parece que na minha casa sou eu que sou mais exigido? Só eu que sou mais cobrado? Por que que na igreja parece que cobram mais? Existe Deus sem algo no meu gosto. Existe uma ética de relacionamento. Não tem coisa assim, qualquer pessoa fizer. Não acontece nada. Mas, se você fizer, fica triste. Você fala, por que que todo mundo faz e eu não posso fazer? Aí, é Deus falando que eu com você é algo diferente. Por que que todo mundo pode naquele lugar e eu não posso? Quando eu vou, parece que tem um que fala, que me corrige. É Deus falando, eu não quero você lá. Mas, todo mundo vai. Deus fala, mas você não é todo mundo. Mas, todo mundo vai, mas eu quero colocar você e os outros não vão. Poder! Aleluia! E Saul começou a fazer o que todo mundo queria fazer. Se você olhar quando ele desobedece a Deus, ele diz, o povo escolheu. O povo decidiu. Tem gente que diz assim, a voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. Amém! E, Saul desobedece ao Senhor. Sabe como é que ele desobedece? Que nem eu e você. Samuel falou assim, espera sete dias, Saul. E no sétimo dia eu chego para sacrificar. E Deus atrasou, de propósito, Samuel. De propósito. E aí, o povo foi indo embora. E o diabo não fala assim, o povo foi indo embora, você não vai fazer nada. Você é rei. E quando ele sacrifica, querem obedecer a demanda de um povo. Acaba de sacrificar. Samuel chega e fala, o que ele se fez? O povo está indo embora. E Samuel fala, você agiu nessa mente. Hoje, o Senhor confirmaria o teu reino. Não existiria o Davi. Hoje, o Senhor confirmaria o teu reino. Eternamente. Meu Deus. Mas Deus acaba de tirar de você. E dar para o melhor. Aleluia. Sabe por que a gente perde o ministério? Às vezes a gente quer fazer um povo. Quer obedecer a demanda de um povo. Quer ser uma laudiceia. Quer obedecer o povo. Quer obedecer o povo. O povo que manda. Sendo que Jesus só fala assim, se a gente tiver dois. Ou três. Eu estou presente no meio. Mas não tem. Já vi o culto. Já vi o que eu disse. Quando eu estou aqui no culto. Tinha muita gente? Eu pergunto. Deus salvou o culto? Porque se eu quero trazer o povo. Eu não tenho que atrair o povo. Eu tenho que atrair Deus. Mas não tem como atrair Deus. Você cantou. Se eu não for atraído por ele. Se eu não querer estar no lugar. Se eu não querer estar naquele lugar. Quem quer que eu esteja. Saúl não estava preocupado com isso. Aí ele desobedece. Deus dá mais uma chance. De eliminar os amalequitas. E aí ele vai poupar. Alguns recursos. Achando que dá para comprar Deus. Sabe que nem eu e você. Quer orar para receber a bênção? Quer fazer para receber? Deus fala. Não. Eu já te dei. Antes de você orar. Olha. Quantas as bênçãos já estão nas regiões celestiais. Você ora a partir do que ele fez. Você vem não para receber. Você vem para entregar. E Samuel está com um sentimento de dó. De pena. E Deus não gosta desse sentimento. Porque quem tem dó. Quer carregar no ombro. Deus quer que você tenha compaixão. Que tira do buraco quem está no buraco. E aí o Senhor fala assim para ele. Ele vai orar. E o Senhor fala. Até quando você vai ter dó de saúde. Não tem dor de deitar. Aí aqui começa algo lindo. Deus fala assim para ele. Enche. O teu vaso de. Então não estava cheio. Lembra que Deus fala. Até quando será do que? Dó. Ele estava cheio de. Dó. Mas não estava cheio de. Azeite. E quem tem. Está cheio de dó. Não consegue ser enviado por Deus. Porque Deus não é movido por dó. Deus não é movido por circunstância. Deus é movido por propósito. Deus é movido por aquilo que ele estabeleceu na sua palavra. Aí Deus fala. Enche o teu vaso de azeite e. Enche o teu vaso de azeite e. Vem. E. Vem. E por que Deus? Não é que isso? Enche o teu vaso de azeite e. Vem. Tem gente fazendo o rosto. Enchendo e indo. Não, não. Enche e vem. Não é enche e vai. Você veio cheio ou veio vazio? Tem gente que vem pra aqui que é bem cheio. Aí o vovô não enche. A pregação não enche. Ele vem vazio e volta vazio. Porque é um encontro de vaso vazio. Enche o vaso de azeite e vem. Aqui é um encontro de vasos cheios. Não é um encontro de vaso vazio. Vazio aqui vai entrar quem não conhece Jesus. Pra eu e você encher. Pra eu e você transbordar. Qualquer conta que isso a transborda. Porque eu enchi o vaso de azeite e vim. Pra casa do Senhor cheio. Aleluia. Aleluia. Quer ser enviado vazio? Quer ser enviado sem vim? Aí Deus me enviou. Mas você nem encheu? Deus me enviou. Você encheu e foi? Enviou pra onde? Amém Deus quer você na rua? Você tá na rua mesmo. Porque você encheu e foi. Enche e vem. Meu Deus. Nós estamos com dificuldade. Eu vou falar. E eu vou deixar 50, 50. Não vou jogar tudo nos jovens. Às vezes o Senhor fala assim. Por que o jovem não ora? Vou falar. Por que o jovem não jejua? Por que o jovem não lê Bíblia? Escuta. O jovem vai ler Bíblia quando vê a gente lendo. O jovem vai orar quando vê os mais velhos orando. É, meu Senhor. O jovem vai jejuar quando vê a gente jejuando. Quando vê eu e você debruçado na palavra. Quando vê eu e você mergulhado na presença. Ele vai dizer, eu quero isso pra minha vida. Quando vê eu e você envolvido na glória. Ele vai dizer, eu quero provar disso. Foi Jesus quem falou. Eu faço o que vejo quem fazer. O pai. Pai. O filho só faz o que vê o pai. Então o filho não faz o que eu falo. Filho faz o que eu faço. Aí Deus fala assim. Vou enviar você na casa de quem, gente? Quem lembra? Na casa de quem? O que ele fala na casa de Deus? Isso é ele que é o rei. Deus. Sabe por quê? Porque Deus trata com o pai. Eu vou enviar na casa de um pai. Fala o nome do pai. Gessé. Quando Abraão sobe com o Isaac. Isaac fala assim. Pai. O que está além? O tempo. Está tudo. Mas está faltando o quê? O que estava faltando, gente? É. Estava faltando o quê? Eles não levaram o cordeiro para o culto. É. Como que cultua sem cordeiro? Eu não sei. Olha, você que trouxe o cordeiro? Eu trouxe o cordeiro. Sim. Pode ter menha. Pode ter. Cordeiro. Mas tem que ter cordeiro. Eu não sei. Escute. Isaac conhecia o ritual do culto. Ele não ficou perdido. Como é que eu faço? Agora é indo? O que é? Isaac conhecia. Porque o pai ensinava. O pai ensinou o ritual do culto. Pai, não tem como cultuar sem cordeiro. Falta o cordeiro, pai. Abraão, não tem como culto sem cordeiro. Agora escute. Aí ele fala. Você é o cordeiro. Aí o menino fica lá. Quando ele vai matar o anjo, fala assim. Abraão, não faças tal. Agora sei. Que tu temes. Aí o senhor escute. Não foi só Abraão que ouviu aquilo. É. Isaac ouviu também. Meu Deus. Ô Isaac. Fala do seu pai. Meu pai quem é Deus. Como é que você prova? Eu ouvi o céu falando. Uma coisa é eu falar para o meu menino Isaac e para a minha filha Rebeca. Eu tenho a Deus. Outra coisa é um anjo falar. O teu pai teme a mim. Ele subiu jovem e desceu um maduro homem acreditando. O meu pai teme a Deus. O meu pai teme a Deus. Eu conheço e te ouvi. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí lá vai Samuel. Samuel chega lá. Os anciãos vêem ele e dizem assim. É de paz a tua vida? Ele diz. É de paz. Eu vim buscar uma bênção. Eu vim buscar um milagre. Eu vim buscar uma resposta de oração. Eu vim pegar uma porta aberta. Eu vim sacrificar ao Senhor. Chame um judeu para o culto e ele diz. O que é que eu tenho que dar? Chame um brasileiro. O que eu vou receber? Chame o seu colega lá da escola. O que é que eu vou ganhar lá? Chame um judeu. O que é que eu vou sacrificar? Eu vim sacrificar ao Senhor. Você já entregou o seu sacrifício de louco hoje? Mas o Evangelho, eu tenho uma voz que escute. Quando você canta, no céu Deus liga o mute. Porque Deus não ouve. Sabia? Não sabia? Você começou a cantar que Deus liga o mute. Sabe para quê? Para ouvir seu coração. Você começou a cantar que Deus liga o mute. Aí alguns de vocês falam assim. Me louva de lábios. Não estou ouvindo. O coração está longe. Porque o seu coração libera um incenso. Chega com um incenso e Deus sente o perfume da sua adoração. Quando é de lábios, Deus nem ouve. Mas quando é de coração, atravessa, chega na sala do trono. E Deus sente o perfume. Só quem adora em espírito e em verdade levanta a mão. Para cima e glorifica ele. Escute. Aí ele entra na casa de Jessé. Ele fala. Deus escolheu um rei. Entre seus filhos. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente age que nem o filho pródigo. A gente pega a herança e deixa a bênção. O filho pródigo saiu com a herança. Mas não levou a bênção. Isaque, quando vai abençoar os filhos, ele tinha uma bênção. Para dois filhos. Então, depois que ele abençoa Jacó, Isaú entra e fala. Quem abençoa? Ele diz. Não tenho outra bênção. O teu irmão veio antes de ti. E me enganou. E levou a bênção. Diferente de Jacó. Tinha doze bênçãos. Isaque tinha uma bênção. Jacó aprende. Tinha doze. Uma bênção para cada filho. Meu. É. Sabe o que eu aprendo aqui? Cada casa tem um Davi. É. A pergunta é. Você vai ser Jessé para treinar o seu Davi? Na sua casa tem alguém que é segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele chega lá. Imagina a alegria de Jessé. E aí. Samuel vai usar o mesmo critério. Que usou para o Angi Saú. Saú. Era alto. E se destacava do ombro. Para cima. Belo. Então, quando. Samuel bate o olho. No primeiro filho. Ele diz. Está ali o rei. Tem tamanho de rei. Tem porte de rei. Olha os bíceps. Olha os bíceps. Olha os bíceps. Eu sei. Tem presença de rei. Mas Deus fala. Mas não tem coração de rei. Olha os bíceps. Olha os bíceps. Olha os bíceps. Olha os bíceps. E aí. Sabe como é que a gente descobre? Quando ele vai. Ele vai. Repreender Davi. Quando Davi. E o final gigante. A via soberba no coração deles. Você sabe qual é o nosso desafio? É pessoas que tem conhecimento. Achar que é mais do que o outro. É. É quem canta. Que ele canta mais que o outro. É quem faz. Em vez de treinar outros. Para fazer melhor. Quer mostrar que sabe mais. Deus olha e fala. Não posso ungir o rei. Não posso usar como eu quero. Porque Deus abate o soberbo. Mas dá graça. E exalta o humilde. Passa o segundo. E Deus diz. Samuel. Tu vê a aparência. Eu vejo o coração. Ô, bro. Você olha a aparência. Você olha e sabe vestir. Sabe o que eu gosto na Bíblia? Eu falei assim. Me dá sensibilidade do ladrão da cruz. Sabe por quê? Como que você enxerga em Jesus. No ensanguentado momento que ele é rei. Como que você. Eu e você jamais vou chamar de rei naquela cruz. O ladrão. Lembra de mim. Lembra de entrar. No seu rei. Jesus está morrendo. Ensanguentado. Crucificado. E ele enxergou o rei ali. Deus está falando. Eu vou dar sensibilidade para você. Você vai bater o olho em gente. Que ninguém ainda estava assim. Esse vai ser rei. Esse vai reinar em Cristo. Esse vai ser pregador. Esse Deus está demorado. Como? Fica tranquilo. Espere alguns dias. E você vai vir a um sal poderoso sobre ele. Ele está vivendo morte. Mas vai ressuscitar. É meu Senhor. Escute. Aí vai passando os filhos. Aí São Paulo tem uma crise. Falaram. Acabou os seus filhos? Aí ele falou. Falta ainda o medo? Falta o medo? Menor. Você lembra o nome do menor? Amém. Presta. Como é o nome do menor? Amém. Repete o nome do menor? Amém. Grave esse nome. Estava assentando as ovelhas. Você sabia que Deus não escolhe quem está parado? É. Ele está no campo. Amém. 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 Estou esperando o Senhor. Esperar o Senhor. é não fazer bombagem. Mas está trabalhando com o Senhor. Esperar no Senhor é você estar com luta aqui. O diabo atacar. E você fala. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Daqui para o céu. Amém. Esperar no Senhor é não sair da posição. Amém. Amém. Defeituosas. E Deus está assistindo. Você imagina. Ele cantando. O Senhor é o meu pastor. Aleluia. É. E nada me faltará. Aleluia. Ele está que faz em vez de espaços. Guia-me pelas heredas da justiça por amor de seu nome. Aleluia. Aleluia. A tua vara e o teu cajado me trazem com sono. Unja minha cabeça com o olho. E faz o meu cálice transbordar. Prepara uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Não tinha ninguém vendo. Não tinha plateia quando Davi adorava. Ele não queria exigir um louvor. Ele queria adorar aquele que vive. Era gratidão. Escute. Louvor não é música. É estilo de vida. Quando você anda na escola. A sua vida é como um piano que vai tocando música para Deus. Quando você está na sua casa. A sua vida é como um piano afinado. O dono hino se louvou em adoração ao Senhor. A sua vida lá na sua casa adora a Deus. Na escola. Na faculdade. Aí Samuel fala assim. Manda chamar ele. A gente não vai sentar. Enquanto ele não chegar. Quem não chegar, gente? Quem não chegar? Davi. Escute. O nome Davi. Na etnologia significa amado. Mas na morfologia significa amor. Vamos pegar a segunda amor? Quem não chegar, gente? Quem não chegar, gente? Eles estavam fazendo culto sem amor. Eles estavam cultuando e o amor estava lá de fora. Eles almoçavam e o amor estava lá de fora. Eles cantavam o hino e o amor estava lá de fora. Meu Deus. E foram sacrificar a Deus e sacrificaram. E o amor estava lá de fora. Aleluia. Cantando o hino. Eu vou lá de fora. Aí foram buscar o amor. Quando o amor entrou. A casa foi cheia da presença de Deus. Quando o amor chegou. A casa foi cheia da presença de Deus. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quer ver Deus escolher a sua casa? Leva o amor para a neta. Aleluia. Leva o amor para aquele de casa. Leva o amor. Leva o amor. Deus não se impressiona com pregação. Deus não se impressiona com amor. E Jesus falou. Conhecerão que você como é o discípulo. Quando pregar. Quando orar. Quando amardes. Quando amardes. Uns aos outros. É. Aleluia. A casa foi cheia de amor. Quando a casa é cheia de amor. O inimigo se levanta. Porque o inimigo não gosta de. O inimigo não gosta de. Aí se levanta o inimigo chamado Golias. E começa a afrontar o povo de Deus. Mas faltava quem ir para lá gente. Tem uma guerra lá na nação de Israel. E quem não estava lá. Aí um dia. Lembra do pai. Escute. Você que é jovem. Quer prosperar. Honra o papai. Honra a mamãe. Quer ter vida longa e tudo. Honra. Tem gente que quer ser enviado. Sem o comando do pai. Aí um pai fala assim. Amor. Vai ver como estão teus irmãos, amor. Na guerra. Deus falou assim para Caim. Onde está o teu irmão Abel? Ele diz. Sou eu o guardador do meu irmão? Claro. Quem não é guardador do seu irmão. É assassino dele. Onde está o teu irmão? 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 Sabe por que tem crente que não caiba? Porque tem um anjo não. É porque tem um irmão guardando ele. Quando você tem um irmão que te guarda. Ele fala. Calma. Não peca. Vamos morar junto. Vamos ser enviado. Por quê? Eu estou cheio do amor. Aí um pai fala assim. Amor. Vai ver como estão teus irmãos. Aí quando chega lá o irmão mais velho vai repreender o amor. Engraçado que o amor não briga. O amor suporta o irmão. O irmão mais velho. Eu sou o irmão mais velho. Cheguei primeiro. O que você está fazendo aqui amor? Vim cuidar de vocês. Aí por favor não briga. Não fica com inveja. Tudo suporta. Tudo crê. Não foca com injustiça. Mas se alegra com a verdade. Ainda que você tenha uma fé que transporte você não tiver. Aí o amor chega. Sabe o que o amor faz? O amor fala assim. Eu vou lutar. Sabe por que a gente não vence as guerras? Por que o amor vence a guerra? Sabe por que você não vence as guerras dentro de casa? Porque falta amor. Sabe por que a sua vida está do jeito que está? Porque falta amor. Deus não se revela onde não tem amor. Porque Deus é amor. Quem é filho do amor? Como que um filho do amor não consegue perdoar? Deus chegou. Aleluia. Como que alguém que é filho do amor não consegue perdoar? O amor não desiste. O amor não abandona seu grupo. O amor não deixa o outro morrer sozinho. O amor colar junto. Lembra que eu falei que ele, na etnologia, é amado? Quando Deus vai falar de este é meu filho? Está falando, este é meu filho Davi. Jesus era filho de quem, gente? Chamado na Bíblia. De Davi. E na morfologia, não é amor? Então ele era filho de quem? Do ar? Meu Deus. Deus te trouxe aqui hoje para dizer, quer vencer a guerra? Coloca amor na guerra. Aí o amor escolhe cinco pedras. Quantas pedras? Ele vai no ribeiro. Está passando água. E era natural os pastores pegarem pedras lisas. Não podia pegar pedra de quina. Ele tem cajado na mão. Fala de autoridade. Escolhe cinco pedras. Lisas. Pedro vai dizer que nós somos pedras. Vivas. Aí o amor vai escolher cinco pedras do ribeiro. Quando ele pegava uma pedra e tinha quina, ele devolvia para o ribeiro. Como que tirava a quina? As ovelhas, quando passavam, pisavam na pedra e iam lapidando a pedra. O ribeiro é a igreja. As pedras somos nós. E o amor vai escolher cinco hoje. É, Deus. Aí ele vai no ribeiro. Ah, Marcos Rogério, você está cheio de quina. Você é soberbo. Você é mente. Você fala mal do pastor. Você fala mal do culto. Você está com água. Eu? Volta para o ribeiro. Ah, veja aí. Você não está pronto. Mas eu queria ser usado. Tem quina, avó. Se eu lançar para você essas quinas, mata minhas ovelhas. Sabia que tem gente fregando cheio de quina? É. E o que sai machuca, né? É. E o que sai fere. E o que sai mata. Meu Senhor. Aí o amor vem e escolhe cinco pedras. E põe na funda. Deus, pode escolher hoje. Coloca na funda. E desce para o vale. Porque o amor não foge de vale. Aleluia! Tem um inimigo gritando. Não tem homem aí, não. Só que ninguém, está todo mundo tremendo. Quem não tem amor, fica com medo. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Como eles não tinham amor, Saul tremia. E todo o exército tremia. Aí o amor chega. Quarenta dias o inimigo ganha um terreno. Não tem homem, não. Aí o amor diz. Eu vou lutar. Aí Saul fala assim. Usa minha armadura. O amor fala não. O amor tem a sua armadura. O amor tem a armadura. O amor não precisa de armadura. Porque o amor não se arma. O amor desarma. O amor desarma o mecanismo de violência que tem dentro e fora de nós. Sem amor a gente não perdoa. Sem amor a gente se ringa. Sem amor a gente revida. Sem amor a gente persegue. Mas com o amor. Mas com o amor. É, Deus. Aí os gigantes falam. Eu vou matar você. Vou matar sua cabeça. Não tem como destruir o ovo. Tem como esfriar. E Deus está falando hoje aqui. Eu tenho visto suas obras. Oh, glória. Eu tenho visto o que você tem feito. Eu tenho contra ti uma coisa. Eu tenho, irmão, alguém que cantou aqui. Que deixaste o primeiro. Amor. Amor. Deus te trouxe aqui hoje. Lembra, pois. Onde caíste? Lembra que quando você, no começo da festa, orava? Você buscava mais o Senhor. Naquele cantinho do quarto. Aí você orava, Senhor, me usa. É, Deus. Para quando eu cantar, o Senhor batizava os filhos de sanatória. Senhor, me usa. Para quando eu pregar, o Senhor procurava. E você ia no banheiro e orava, Senhor. Me usa. E você ia um dia com o grupo e subia a monte. E falava, Senhor, me usa. Salabada, carabada, 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 carabada. Deus, eu quero, estou com saudade de você. Eu tenho, eu quero sentir o seu calor. Jesus falou assim, ó, você quer amor? Quando você querer ter uma relação com o amor, entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Escute, tem um segredo aqui, ó. E no secreto, teu pai te... Quem lembra? Quem lembra? Teu pai te... Teu pai te... Não, teu pai te... Bem, não fala teu pai te ouve, Senhor, é só. Falou. Para quebrar, foi desculpa de não sair orar. Porque Deus não quer o... A preocupação não é ouvir o que você vai falar. É saber que você está lá. Deus está falando, eu quero te ver naquele lugar. Que a gente se encontrar. Eu estou todo dia te esperando naquele lugar. E você não vai. Não vai. Quando as pessoas iam chamar Jesus, falavam, Eu estou filho de Datovi. Filho do amor. Mas ele come com o pecador. O amor faz isso. Mas ele toca em um efroso. O amor faz isso. Mas ele conversa com a Samaritana, que é inimiga do judeu. O amor não é inimigo. Aleluia. Pedro fala, tem dó de ti, não vou deixar você ir para a cruz. O amor sacrifica. E Deus te trouxe para dizer que hoje... Posso te usar? Não, não responda agora não. Espera aí. Deixa eu ver se vai responder de novo. Saúl perseguiu Davi sem causa. E Davi chamava Saúl, meu pai Saúl. Ele chamava o inimigo de pai. E aí, quando Saúl morre, ele chegou sete dias. Você vai chamar o inimigo de pai? Aí, na traição, Jesus segura na mão de Judas e fala, amigo. Você já é um traidor de amigo? A que viesse? Era Jesus dizendo, Judas, você desistiu de mim. Mas eu não desisti de você. Porque o amor não desiste de ninguém. Deus está falando para alguém que não desista. Não desista do seu casamento. Não desista do seu filho. Não desista da sua família. Porque há esperança para a árvore. Fica de pé comigo. Irmãos, Zezé. A sâmela louva um hino. Que Deus ponha o coração da senhora aí. Deixa o amor guiar a senhora. O amor está aqui. E ele vai escolher pedras lisas para usar. Alguns serão tocados diferente. Alguns serão renovados com o Espírito Santo. Alguns serão batizados hoje. Alá, barulho, que graça. Você vai sentir seu corpo esquentar agora. Alá, barulho, alá, barulho. 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 Espírito Santo de Deus. Faz uma mistura e agora em nosso meio. Ô Espírito do Deus vivo. Começa a escolher pedras vivas. Começa a escolher pedras vivas agora. Batiza. Renova. Ei, volta a falar em línguas. Você que nunca mais profeita hoje é dia. Ô gente. Se prepare. Se prepare. Recebe. Recebe. Você será cheio agora. É hoje. Agora. Receba agora. Agora. Seja adotar. Seja adotar. Recebe o batismo agora. Seja renovado agora Agora Seja renovado Agora Deus está escolhendo os aviz Deus está escolhendo agora Recebe o toque A unção de rei Deixa ele te pegar Deixa ele te domar Agora Olha o renovo Olha o renovo agora 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 Boca Boca Tux Tux